R$250,00 pra ganhar dinheiro. É assim mesmo, eu comprei minha erguia por R$3,00. Ah, não, tá bom demais? O juro chegou agora há pouco tempo. Pois é. É aqui? Com licença aqui, senhor oficial. Pô, gostei demais seu chapéu, viu? Como é que senta aqui? Como foi que você conseguiu sentar? Porque eu não sei como é que puxa a cadeira... A cadeira... Você tem que levantar aí, entendeu? Não, 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 não. Não, é só menina. Oh, rapaz, que sentada rápida essa aqui. Menina. Você é um menino ainda? Uhum. Deixa eu ver aí, peraí. Vamos chegar mais perto ali, olha. Você tá naquela cadeira ali? O que você tava fazendo, menino? Como foi que tu fez? Ei, vem aqui, vem aqui, minha filha. Tu vai pra onde? Como foi que tu fez, minha filha? Porque a cadeira tá presa aqui. Tem que me ensinar. Do jeito que você levantou... Do jeito que você sentou, senhor levanta. Deixa eu ver se é verdade. Você vai lá e para de sentar, sabe? Você para de ficar... Ah, que cadeira gostosa. Vai ficar aqui, ó. Você vai levantar, homem. Pronto. Eu vou sentar aqui com essa minha amiga que emagreceria aqui, então. Peraí. Oxe. Ó. O menino já tá comendo. Pronto. Menino, pode trazer os bolos aqui para nós. Oxe, menino. Foi que tu arrumou esse tabaco aí, menina? Eu peguei aqui na mesa, olha. Tem um cinzeiro aqui. Tu pegou o usado? Foi? Me deu um índice. Tá. Não tem dinheiro, né? É como? Não tem dinheiro. Pô, me deu um. Para ainda. Pegue aí, ô. Que eu vou pegar aqui. Ô, mas eu peguei. Eu só sei pegar se for em pé. Deixa eu ver. É porque você tem que sentar diferente, entendeu? É que eu não sou muito acostumado com esse negócio de sentar, entendeu? Com certeza. Você só fica em pé? Você não gosta de sentar, homem? Eu não sou acostumado com esse negócio de sentar. Ah, entendi. Mas tá bom. Menina, tu tem que comer muito bolo pra ver se tu pega um pouco de carne. Ah, não precisa, não, amigo. Ah, é um ganheteiro. Doze segundos depois. Olha. O que eu vou pegar? Sei mais um inimigo. Eu vou pegar, mas eu vou pegar um pouco de tempo. Mas só no inferno mesmo. O que eu vou pegar? Ah, é um ganho. Só você, né? E aí, ó. A gente vai pegar. O que é que eu quero pegar? Tá bom, foi muito bom, hein? O que eu vou pegar, foi muito bom. Seis horas e meia depois... Obrigada. Olé! Que música maravilhosa! Eu fico envergonhada quando eu tô com muita gente. Eu não sabia que era artista que mais te viu. É casador de recompensa. Esse é o segundo oficiário que fala isso aí. Eu não sei não, viu? Ué, esse aqui é uma pessoa? Ué? Fala que eu te escuto, rapá. Rapaz. É uma pessoa. Ué, esse aqui é uma pessoa aqui. Como é que eu faço pra arrumar também uma cabacinha nessa aí que tem uma cintura pra beber água? Não sei. Rapaz, o povo aqui é tudo cheio das artes de mãe. Joga facão pra cima, joga revolver e segurar na ponta do dedo. É, ué. Olha isso aqui, ó. O caba joga cofo também. Cofo, fábio, tudo bem. Rapaz, vocês são... vocês são um craque, viu? E apoia. Tem um facãozão aí. Quer 60 dólares? Eu quero! Vai trabalhar. Hahahaha Olha aí, rapaz. Elegane. Dá uma punha lá no meio do dedo desse caboclaio. Olha, quase cantou, viu? Quase cantou, quase cantou. Uh, tá porra. Rapaz, seu oficial, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, se o cara se... Perguntei, homem. Se de repente, o cara, assim, dá uma câmera no braço e segura o outro, assim, no mata leão, assim, rapaz. Como é que faz pra soltar depois? Dajeita aí. Tem que... Você tem que... Você tem que... Você tem que pegar ele. Você tem que pegar ele com o E e jogar ele com o R. Se eu usar a técnica E, aperta o R pra jogar o carro. Se inscreve aí, tio! O E, o E, o R de rato, R de rato. Quer ver? Vou ensinar aqui. Vem cá, Jordan. Vou ter que aprender isso. Vem quando eles falam o maluco por aí. Não sei por que que é. Essa técnica aqui, chama E. Pegou no E e, vai jogar o cara na Tecna M. Vai lá, deixa eu fazer no CV com a O. Tem que olhar pro lado. Ah, meu chapéu! Ninguém sabia que eu era careca. Cadê meu chapéu? Deixa eu pegar meu chapéu, ainda a mina ia chegar. Meu chapéu. Cadê meu chapéu? O homem, tá faltando pouco de cabelo na sua cabeça. É assim, é assim. Rasta ele do chão, rasta ele do chão. É, pronto. A menina não pode ver que eu não tenho cabelo. Mas faz de mim, vai. Faz de mim, faz de mim, mano. Você vai pegar no E, vai pegar o cabelo na... Para aí, para aí. Você vai na Tecna M. Ah, então me deu foi um soco no meio do bucho e fui nas costas loucas. Desculpa, rapaz. Vai, vai. Você vai me pegar e vai me jogar com o E. Para aí. Com o E. Não, aqui não, aí. Tem que ir de costas. Ah, para aí. Tem que pegar o de costas. Para aí. Vai, pega o de costas. Vou pegar o de costas. Eu te pegar o de costas, para aí. Fica tranquilo. Mas não é esse. Relaxa, relaxa. Ele é de costas, vai. Ele tá me dando porrada. Tu tá me dando... Tu tá me dando... O Mary, ele é calvo. Não é o seu calvo, não. Calvo. Vai, eu seu calvo. Menino, sua magricela, meu. A gente tá me chamando de careca, desgraçada. Você é de carvo. Olha ali. Você até escondeu a carvice. Ele estava me ensinando. Eu ia te ensinar uma técnica de mata-leão para soltar o cabo no rejuço transversal. Eu já sei. Eu que inventei esse mata-leão quando eu fui matar o leão. Pelo menos já sei como é que solta o infeliz. Alguém que quer ver, Jesus. Matou uma puma só no guspe. Ai, mente, hein? Como assim, cabra? Já matei o urso com o soco, homem. Tá louco? Você acredita, merda? É verdade. Duvida que eu ia apontar, duvida que eu ia apontar arma para esse cara aí que está na carroça. Duvida. Duvida? Duvida. Eu não tenho uma arma, eu vou apontar minha faca. Desce daí, seu porno. Cuidado com essa peixeira aí, menina. Desça daí. Vem, você vai... Ele vai te matar, ele vai te matar. Desgraçado, puta, homem. Tu ia matar a menina, doido. Eu ia apontar primeiro? Esse peixe aí já está morto, tchau. Oxe. Não, não é que eu falei que ia subir na carroça e ele desmaiou na hora. Ai, ele morreu de susto? Foi. Foi. Entendi. Ele viu o tamanho do homem que estava subindo e digo, não, deixa eu pular lá. É, enfim, estou morrendo. Ih, cabra, vai ser engraçado. Oxe, eu securei com a pele, o cara ia matar a menina mesmo. Tu viu o tamanho da por fora que ele puxou? Ô, homem, você acha que eu não me garanto, não? Eu fiquei assustado. Eu ia matar um leão, o cara vai matar um cabra. Matei um leão, matei um urso, matei vários bichos. Essa mina é o Krois. Eu sou um caçador. Eu não sei também. Krois e a mina que estão muito valente. Vocês ficam subestimando ela, oi. Vocês ficam subestimando ela, oi. Ela é forte, oi. Ela é forte, fica subestimando. Eu sou oi. Vamos esconder esse corpo aqui, oi. Você escondeu sendo o oficial? Oculta lá. Esse oficial está mais preso. Ele vai levar para o cemitério, menino. Você já está tomado disso aí, já, viu? Mais esconde. O que é isso? Olha, eu estropeguei, oi. Já ocultou o cadáver? Já ocultei, eu estou bom nisso aí. A prova do clima, você pegou os dois. O porcão. Eu já vou sair da cavalaria, já. Você estava de novo, Aline. Tem que ter de novo, Aline. Para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Está um pouco estranho, tá? Ai, rapaz, vamos ocultar uns 10 cadáveres. Você é maluco, é? Desça daí, seu corno. Desça daí, sobe aí, oi. Olha o caixa dois. Irmão. Que é? Para você ver, sobe aí. Ei, que jovem. O cavalo tem uma bunda lisa, rapaz. Tem um rabo amarrado. Quem que amarrou o pobre do rabo desse cavalo desse jeito? Não sei. Foi ele mesmo, Aline. Para matar as moscas desse jeito é eficaz. Esse cavalo dele é grande, Aline. Mais tarde. Você vai querer o quê? 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 Eu gostei, Aline. Pensa no bolo bom, miserável. Policial foi embora, Aline. É verdade. Ô, Beris Brits. Beris Brits. Meu Deus. Oi. É só até o cabelo igual. É, eles são iguais. Se inscreve aí, tio. Menina. Deixa eu falar para tu, menina. Fale, Aline. Gostei demais de tu. Tu tá sempre por aqui nesses horários? Eu tô, por parte da tarde, na verdade, entendeu? Tô entendendo. Para a noite, assim, é que eu sou velha. Eu durmo cedo. Mas eu fico lá por Valentine, entendeu? Não, mas eu confio. É porque como tu é muito boa de caça, entende? Eu sou bom de levar o material. Porque eu sou carga pesada, eu carrego tudo. Agora, como tu disse que é boa de caça, então tem que ser que eu sou boa de caça para caçar mais eu, entende? Olha, veja bem. Ó, nós que encontramos pela parte da tarde, vai lá e valentine, tá bom? Eu sempre tô por lá e eu tô descobrindo umas coisas aí, muito baú. Eu posso te mostrar umas informações, conhecer um arquinho com você, tá baú? Pois pronto, pois morreu Maria Preah, menina. Quem morreu? Não, eu falei morreu Maria Preah, tipo um gê de falar, tipo dizer, ah, então entendi. Ah, tá, nunca ouvi isso não, que susto. Relaxa, menina, relaxa. Vamos lá pegar o bolo pra você? Bora. Obrigado. Obrigado.